Dinorah 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 E nos espelhos Ele se desvi Dança nos olhos Uma chacrete De pessoal na pia O direito É de escolher A música melhor Para se dançar Quem faz parte Dessa cena Não pode rodar Pra cobrir A mesma pena Não é preciso Ensaiar Tá combinado Basta Aprender O samba Dobrado Basta Aprender o samba Dobrado Basta Aprender o samba Dobrado Eu Basta aprender Samba Dobrado Dobrado Eu Em rosa Vem Vem Massa Porque a compra é tanto e mais audaciosa Eu Em rosa A pena pra ignorância É uma coisa indecorosa Eu Acho que estou esforçando demais As cor das vocais Você não merece um dedo de prosa E pra resumir faço questão de conferir Se se quebram não O vaso ruim Saia no penalti Saia no penalti Saia no penalti Saia no penalti